Fui na primeira vez profissional, né? Acho que a alegria foi muito grande. Passa um filme na cabeça, né? Desde quando eu machuquei, aquele tempo de fisioterapia, comecinho ali que é muito ruim, que a dor é muito grande pra você conseguir a flexão da perna. E vai passando um filme, assim, né? E eu fiquei feliz porque deu pra correr ali uns 80 minutos, não senti nada. E eu fico muito feliz. Eu quero agradecer, né, o pessoal da fisioterapia, né? O Ernesto, o Jairo, o Toinho, o Márcio, o André, os médicos, né? Que sempre ali eu perguntava se eu voltar, meu joelho ia voltar ao normal. E eles falam, não, fica tranquilo que vai dar tudo certo, vai voltar ao normal. E hoje jogando ali, terminar o jogo bem, eu fiquei feliz e vi que eles tinham razão. E o medo? Na hora de uma dividida, chegou a ter esse método aí, não? Rapaz, medo eu não tive, não, né? Porque eu fui no doutor, o doutor Romeu falou pra mim que eu já podia dividir, que tava firme. Então eu falei, eu vou testar, né? Aí teve que testar, mas graças a Deus, assim, eu glorifico a Deus porque entrei dentro de campo ali, quando eu comecei a correr eu esqueci que eu tive a lesão e isso aí foi importante. César, você foi regularizado agora, né? Você passou um tempo sem contratos, assinou teu novo contrato e agora foi regularizado. É como se você enxergasse um novo César no esporte, como se você estivesse entrando no clube de novo, mesmo sem ter saído. Olha, pelo tempo que eu fiquei parado, é praticamente isso, né? Porque nunca tinha trabalhado com o Soeli, ele que tá dando o aval, né? Se eu tô renovando é porque ele deu o aval. E eu espero contribuir, né? Ao carinho de todos, da diretoria, do treinador, espero corresponder à altura, vou trabalhar, tô trabalhando firme pra isso, né? Pra voltar em grande nível, né? E ajudar o esporte a subir a primeira divisão. Se eu tiver errado, você chegou aqui em 2007 e conquistou alguns títulos pernambucanos pelo esporte de lá até aqui. E além desses títulos, a Copa do Brasil, que é um dos títulos mais importantes pro esporte. Falta ainda alguma coisa pro César? Qual o teu objetivo? Qual a tua busca agora nesse esporte? Olha, meu principal objetivo este ano, não só meu, mas como do grupo inteiro, eu, sem dúvida, é levar o esporte à primeira divisão. Acho que é um lugar onde o esporte merece estar, é um lugar onde o esporte tem que estar, porque o esporte é uma grande hippie, e não merece ter saído. E eu espero que esse ano aqui, com a ajuda de todos aí, né? Trabalhar firme, lutar e conseguir esse acesso, que vai ser, acho que um dos maiores sonhos meus, que vai ser aqui. Tchau, tchau, tchau.